Convite feito, desafio aceito, começamos então a projetar. Nós quisemos quebrar essa proposta que todo mundo acaba fazendo e trazer um novo conceito de loja, né? Mudar algo diferente no mercado. Essa foi nossa ideia. E essa ideia foi colocada no papel, foi traduzida em imagens e demonstrada então para o Adriano e para o Andressa. Sucesso total. Mas esse sucesso ainda é contemplado com algo muito especial, que é a curadoria do Bruno Ortega. Entregue o projeto de arquitetura para o Bruno, aí então ele dá sequência na harmonização, não só do interior, mas de todas as peças que ali vão ser colocadas. Adiantamos um pouquinho. Ainda tem muita coisa para fazer para a gente conseguir inaugurar a tempo. Mas o andamento está legal. Estou vendo que a gente já colocou o forro de gesso, o que é muito importante para a gente poder conseguir soltar toda a parte de marcenaria. A gente agora começa com a parte do piso. E que alívio ver essa vitrine já com vidro, porque é obra e nada para limpo sem todos os fechamentos. E esse cleque-cleque, para quem não conhece, para quem não sabe, são niveladores. Eles são muito importantes para a gente poder conseguir deixar esse piso, ainda mais numa extensão tão grande quanto a de uma loja, extremamente bem nivelado. Daqui a pouco a gente tira tudo, limpa, protege e aí a gente já tem mais essa etapa vencida. E aí um ponto importante quando a gente pensa em porcelanato é o uso. E o uso está muito ligado à qualidade. Então é muito diferente dos porcelanatos que a gente usa numa área residencial do que numa área comercial. Porque a gente tem que pensar que a gente vai ter aqui um fluxo muito mais intenso de pessoas entrando e saindo dos espaços, diferente de casa. Então são pisos que têm uma resistência maior, assim como também a parte dos revestimentos. Que tem que ser extremamente bem pensada, contra incêndio, ou seja, é muito detalhe, é muita coisa para pensar ao mesmo tempo. Isso aqui é uma novidade, porque eu estava esperando ansiosamente. A gente vai revestir os nossos lavabos com um mármore maravilhoso. E eu escolhi um signos escovado para dar uma pegada um pouco mais descolada. A gente vai fazer piso, paredes, a gente vai ter uma luna tensionada no forro. E eu estou vendo que acabou de chegar e eu estou ansioso. É uma tonalidade de um marrom mais acinzentado que continua com essa pegada da extensão do piso. Tem uns veios brancos. Estou doido, doido para ver isso instalado. Essa é a minha parte favorita da loja, do projeto. Aqui eu consigo ter uma visão ampla de todos os lados. E eu consigo também ter essa integração que eu adoro com o verde. A gente vai ter um gourmet aqui maravilhoso. É um projeto de paisagismo lindo. Eu estou apaixonado por esse forro. Eu amo madeira nos meus projetos. E ter aproveitado a estrutura original da casa para poder conseguir criar esse teto inclinado foi uma sacada em tanto. A gente está finalizando toda a parte de revestimento. A madeira ainda desce nessas laterais. Mas dá para ver que vai ficar incrível. Obrigado.